Prezados irmãos, depois de toda essa mensagem que iluminou nossos pensamentos, pelos nossos caminhos e decisões, pelas palavras da nossa irmã, pelas vozes dos cantores do caminho, este silêncio que nos faz tão bem a alma. Naturalmente, depois de um dia de trabalho, de cansaço, de experiências talvez difíceis, Jesus nos reserva um cantinho na sua seara, um momentinho de paz, de reflexão, de silêncio interior, quando as vozes amigas se fazem ecoar em nossas almas, nos acordando, para que não percamos mais tempo na escalada do progresso espiritual, seguindo os passos, a mensagem e os exemplos de Jesus e Ele conosco, tudo se fará mais fácil, desde que optemos para o seu trabalho, para lhe seguir o caminho apontado desde a manjedoura. Ele vem felicitar as nossas almas, facilitando o nosso entendimento com as coisas do mundo espiritual. É verdade que o mundo que nos acolhe fisicamente ainda desconhece estes valores, mas quem já ouviu as clarinadas do mundo espiritual não pode jamais esquecê-las. E nos momentos de alegria, naturalmente, todos nós aqui temos aprendido. É preciso um pouco de humildade para não nos excedermos. E nós estamos sendo felicitados neste instante. Nós estamos sentindo de perto a alegria da felicidade anunciada pelo Cristo, aquela que o ladrão não rouba, aquela que o mundo que desconhece as verdades divinas jamais poderá destruí-las. São felicidades das almas lutadoras no bem. E todos nós aqui estamos buscando este entendimento, melhorando o nosso interior, melhorando a nossa conduta, a nossa maneira de ser, para nos aproximarmos cada vez mais da verdade divina que nasceu na manjedoura. Aquele pontinho de luz que os séculos não conseguiram apagar se faz acesa na alma de quem ora, de quem trabalha, de quem ajuda, de quem socorre sem exigir. É quando a mensagem da noite nos despertou. Amparando uma criança, nós estamos juntos de Jesus, que fala a nossa alma em nome de Deus. Atendendo aos que sofrem, atendendo àqueles que desejam progredir, embora se sintam felizes, mas querem progredir na caminhada de ascensão espiritual, devem merecer atenção do estudioso da Boa Nova, daquele que já abraçou esta verdade, que vai nos libertar dos sofrimentos. E nós, queridos irmãos, estamos presenciando um século de tanto progresso, mas de tanto sofrimento, de tanta ingratidão, de tanta deslealdade à bondade do Pai, que nos criou e nos mantém capazes de falar, de pensar, de agir, de sentir e de sermos gratos. É uma qualidade que o alto faz questão de preservar em nossas almas é a lealdade a Deus. A gratidão ao Pai, a gratidão ao Cristo, isto é dignidade de vida. Quem agradece a Deus, quem procura viver a mensagem cristã, jamais fará alguém sofrer, jamais terá um ato de ingratidão, jamais será desleal às verdades que lhe fizeram bem um dia, num momento, num instante. E assim, quando as dificuldades nos visitarem a vida, os amigos espirituais estarão presentes para nos darem cobertura, para nos fortalecerem, a fim de que vençamos as dificuldades e continuemos de pé no trabalho de renovação espiritual. Depois de tudo o que ouvimos, de toda a alegria que nos fez sorrir e chorar, que nos fez sentir de perto a gratidão, como era importante em nossas almas, nós temos mesmo e só mesmo agradecer. Já fizeram por nós, fizeram a reunião, fizeram o trabalho. Os mentores espirituais estão presentes, nos abençoando essa vontade de aprender, esse desejo de progredir e essa ânsia de fazer alguém sorrir, alguém feliz. Tudo isso é trabalho da espiritualidade, que aproveita a sua boa vontade, ainda que sejam momentos rápidos, o céu fala a terra através de você. Cuidemos disto, para que a felicidade seja real em nossa vida. E a nossa vibração neste instante é a Deus, ao Cristo, em gratidão, a João de Freitas, este trabalhador incansável, que jamais nos deixa sozinhos. Procuremos, então, viver a mensagem de Jesus. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amo. Perdoai sempre, porque o perdão, somado ao amor, à gratidão, são forças poderosas que mantêm a paz no nosso interior e no nosso mundo exterior. Nós vamos lutar para vencer as nossas deficiências, para que a paz seja real. Não é lutar em busca da paz. Estamos lutando com alguém, não podemos querer paz. Nós podemos lutar contra os nossos defeitos, vencendo a nós mesmos para garantirmos a paz. A união do amor e do perdão. Estamos fazendo paz. Que Jesus nos abençoe a todos, pacificando nossas almas, nos abençoando nesta caminhada e nós queremos lhes seguir os passos. Jesus conosco, agora e sempre. O nosso carinho, a nossa gratidão, a doutor Freitas, que me autoriza a abraçar a todos em seu nome. Assim seja. Legenda por Sônia Ruberti Amém.